É uma honra poder conversar com o Marcos Palmeira, que você faz 60 anos, ano passado você foi homenageado pelo Festival de Gramado, esse ano aqui em Vitória, como é que tá sendo para você esse momento de receber todas essas ondas de amor e ao mesmo tempo também é um momento para parar e pensar na história, pensar em tudo que você fez, como é que tá sendo isso? É um momento muito rico, assim, pra mim, de entender essa trajetória, até me faz as opções que eu fiz, o que foi pensado, o que não foi e poder também dividir todo esse, é uma relação, é um afeto muito grande de todas as pessoas. Eu não sei nem te dizer, é muito difícil, assim, é gratidão, entendeu? É entender, ter um lado, assim, de entender que eu fiz a opção certa, né, que eu, quando eu quis ser ator, quando eu me dediquei a essa profissão, eu não sei, eu ainda não, acho que as fichas ainda não caíram, sabe? Muito amor, assim, é muito, eu fico muito agradecido e espero realmente ser merecedor de tudo isso, porque, né, é uma profissão tão difícil, tem tão, são tantos grandes atores, né, que ainda continuam na arrebentação, né, então eu não, eu sou gratidão. Rapaz, são 100 contos que eu dou na mão da tua mulher, mas se você não quiser... Não, não, eu vou, eu vou, eu vou pegar a minha mulher. Não ouviu falar em telefone? Liga daqui. É legal ver também que já passou tanta coisa, você fez tanta coisa, né? É, eu tive um momento onde eu achei que eu fosse ser indigenista, eu fui morar nas comunidades, né, indígenas lá, com o Zarara, depois trabalhei com o Zerik Batza, teve um momento da minha vida, e ao mesmo tempo é engraçado que os próprios indígenas me resgataram, né, pro meu trabalho como ator, porque eu vivenciei lá quase que, como eu não tinha linguagem, eu não entendia muito bem o que eles falavam, né, a gente não conhecia ali, então era uma comunicação muito mais gestual, de comportamental. Isso me trouxe, né, o meu trabalho como ator, ao mesmo tempo essa convivência com eles, até hoje, de uma certa forma, é o que me aterra, sabe, é o que me aterra. Então é uma profissão que joga pro lúdico, né, e ao mesmo tempo uma vida, essa própria vida ambiental, essa vida de produção orgânica e tal, que me aterra. Então é uma conexão que me ajuda, sabe, a não perder um pouco o eixo. E eu queria voltar nisso que você disse desse momento que você tá vivendo, que, claro, é toda a parte artística interessa muito pra gente, mas essa parte do Vale das Palmeiras, da fazenda, toda a preocupação que você tem com esse tema da sustentabilidade, da produção agroecológica, também é muito legal. Como é que tá sendo esse momento agora pra você? Enfim, a gente tá vivendo muitas coisas nesse sentido, mas... Bom, agora, nesse momento agora, por acaso, eu estou montando na fazenda um meliponário, que é a produção de abelhas sem ferrão. Vou produzir, vou criar umas abelhas sem ferrão com foco na polinização, ampliar a polinização da minha área, buscar mais fertilização, mais equilíbrio. É uma coisa que se mistura, né, eu vou fazer 50 anos, minha carreira de 40, quase 50 anos como ator, e tô com a fazenda lá há 28 anos. Então andam muito juntas, né, mas eu acho que é o que me conecta, entendeu, com a minha própria vida, é o que me traz a realidade, é o que me permite ter um olhar mais humilde diante das coisas, né, e não me deslumbrar muito com as coisas. Por exemplo, eu costumo dizer que o sucesso, ele não é um sucesso, não é meu, o sucesso é um dos personagens, o sucesso é do encontro, o sucesso é da equipe, quando a coisa dá certo, é todo mundo deu certo. Então, é muito fácil você cair naquele lugar onde você se coloca como, não, eu arrebentei, não sei o que, se eu não tivesse feito, não é, cara, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido, a agricultura orgânica me traz muito esse olhar. Tem uma frase que eu gosto muito na agricultura orgânica, que é o seguinte, na agricultura orgânica não existe praga, existe desequilíbrio, isso serve pra vida, não tem uma praga, a praga não é, é um desequilíbrio que tá gerando aquela praga, então a gente tem, a gente traz isso na vida, ah, é a minha mulher, é o meu marido, é o meu patrão, é o meu filho, você tá sempre jogando e você não entende que... É coletivo, né? É coletivo, todo mundo tá colaborando pra que aquilo ali aconteça. E você começou a entrevista tocando, né, na questão indígena, é, você começou, né, a se envolver com isso lá, 70, 78, terra do... O seu pai, Zelito Viana, fez terra dos índios. E a gente tá vivendo um momento também bastante preocupante agora com a tramitação do Marco Temporal, que é uma ameaça aos povos originários, enfim, a demarcação dos territórios. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque te vejo falando e acho importante, já que a gente alcança tanta gente. É, eu acho que a gente tá, a gente volta pro discurso da década de 70, entendeu? A gente não conseguiu entender ainda que os indígenas são a nossa preservação, preservar as comunidades indígenas, preservar esses povos originários, é preservar nós mesmos, quer dizer, a preservação da nossa espécie, né? As maiores, toda a reserva indígena, são as áreas mais preservadas do Brasil. Então é uma discussão, a gente continua querendo furar poço, que é mineração, a gente quer ir pra baixo da terra, né, a gente tem que resolver o que tá aqui por cima da terra. Então tem uma distância, é muito triste a gente tá hoje discutindo esse Marco Temporal, que nem tá na Constituição, sabe? É uma coisa que é uma, é fazer uma leitura, é um lado predador do ser humano, é um privilégio pro Brasil ainda ter, né, povos originários aqui. É uma prepotência, uma arrogância do homem branco, assim, terrível, sabe? Então eu espero realmente que a gente caia essa ficha, né, eu fico, eu vejo ali na internet, que ela fala, ah, como se eu estivesse defendendo os meus interesses, não são os meus interesses, entendeu? O interesse dos indígenas é um interesse nosso, é um interesse da coletividade. Pra gente voltar pro tema do cinema, o Canal Brasil preparou uma mostra com 125 filmes brasileiros. Você tá em alguns deles, aí eu queria que a gente passasse rapidamente. O primeiro é Leila Diniz, do Luiz Carlos Lacerda, né, Bigode, um apaixonado pela Leila, um filme com a Luiz Cardoso. Queria que você falasse um pouquinho, assim, o que você lembra com a memória que você tem desse filme? Ah, foi maravilhoso, porque ali eu pude conhecer um pouco mais a própria vida da Leila Diniz, né? Trabalho com Bigode, Diogo, era um elenco maravilhoso, é uma obra-prima ali da Luiz, né? O trabalho dela como atriz ali, o que ela fez, foi muito legal. E agora você falando dessa coisa desse tempo, né, do cinema brasileiro, acabou que eu entrei em vários momentos de mudanças, né? Várias fases do cinema. É interessante olhar a carreira por essa perspectiva. Isso que eu ia falar, porque outro filme que tá na mostra é o Carlota Joaquina, claro, um marco, né, da retomada. E queria que você relembrasse esse filme. Mas mesmo antes disso, você fez muitos filmes ali nos anos 80, mesmo em Papai Cego, Memórias do Cárcere, né? Ele e o Boto. Ele e o Boto, que foi maravilhoso. Que mais? Garota Dourada. Garota Dourada. Garota Dourada. A Cor do Seu Destino. A Cor do Seu Destino, que foi maravilhoso também. Vai estudar teatro. Teatro. Quer ser atriz? Atriz. Eu gosto muito de ver cinema, cine, película, entende? Queria ser ator. Caramba, isso aqui é uma loucura. A gente ver como o tempo passou, quanta coisa a gente viveu, quanta coisa ainda quero viver. Caramba. E que legal isso, porque o cinema brasileiro é uma resistência, né? Tivemos a época das chanchadas, depois o cinema novo, né? E depois teve aquele no governo Collor, onde foi destruída a cultura. Engraçado isso, né? E aí, de novo, agora, nos últimos quatro anos, também tentaram acabar com a cultura. Mas não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não tem como acabar. O que não se pega. Isso é uma coisa que você não pega. Não é tangível, né? Não é tangível, exatamente. E eu acho que o cinema é um lindo canal de escuta, né? O cinema brasileiro é um lindo canal de escuta de quem somos nós, né? Temos filmes incríveis. A gente sair dessa galeria, desse gênero, né? Como se fosse um gênero. O cinema é romance, policial e cinema brasileiro. O cinema brasileiro tem tudo, né? Tem tudo, tem tudo dentro dele. Cadê o Dedé? Ah, me admira você, gatinha. O Alpino está te fazendo um convite da maior resposta e você vai recusar? Vai por mim. O que foi dessa, Alpino? É legal. E quando você fez lá o Carlota Joaquina, você tinha alguma ideia de que seria um filme com essa importância, assim, né? Não, eu lembro que eu gostei muito de ser chamado de fazer Dom Pedro. Poxa. A cena ali com Abujamra, Marieta e Nanini. Aprendi muito. Fui a São Luís do Maranhão. Encontrei parentes em São Luís do Maranhão. Foi muito... Acho que era a primeira fotografia do Breno Silveiro, querido e saudoso Breno, fazendo a primeira fotografia. O filme foi super premiado. Carla botou a lata embaixo do braço e saiu pelo Brasil divulgando o filme. Foi muito legal. E, realmente, ali foi a retomada. E é uma história incrível, né, gente? A maneira como ela conta a história do Brasil é muito bonita. É um filme que vale a pena ser visto sempre. Para falar da gente também, né? É, exatamente. De onde viemos, né? Para honrar o que digo, farei agora meu pai, rei de Portugal, Brasil e Algarve, para assinar a Constituição. Viva o Brasil! Viva! 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 E o outro filme que está na mostra é o Como Ser Solteiro, da Rosane Svartman. E aí, também, um filme muito legal para você, né? Que te tirou um pouco da coisa galã. É, a gente construiu o programa. Filme bem carioca também. É, eu adorei. Foi muito legal. Ele foi muito divertido, com o Neco. Aquele filme, realmente, foi, para mim, foi poder brincar nesse lugar. Esse cara que vai para Nova York, se descobre, né? Descobre a sexualidade lá e volta. E se torna... E aí, tem um preconceito mesmo. Depois, ele se torna o melhor amigo. É bem interessante, assim. Que coisa, velho! Viva! Viva! A gente está vivendo, de alguma forma, também, né? A gente está falando muito sobre esses 125 anos do cinema. Uma segunda retomada, agora, né? Depois da pandemia. Isso. Depois desse momento. Como é que você enxerga o cinema brasileiro agora, nisso tudo que a gente está tentando retomar? É, eu acho que é assim. Está todo mundo... Abriu o portão, está todo mundo se jogando. Agora, a gente vai achar esse equilíbrio também, de novo. Muitas produções acontecendo. Muita gente nova, né? Aparecendo. Eu estou botando muita fé, assim. Eu acho que a gente tem que criar... Tem que forçar para que a gente vire uma indústria. Entender que é uma indústria, né? As pessoas falam da Lei Rouanet sem ter a menor noção do que é que seja a Lei Rouanet. A Lei do Audiovisual. Agora tem ali Paulo Gustavo. Então, a gente tem que valorizar. Se o governo não tiver uma política cultural bem definida, pode ser que daqui a pouco a gente vai ter que criar uma nova retomada do cinema brasileiro. Então, aproveitar essa oportunidade onde a gente foi estancado, ficamos quatro anos estancados, não só pela pandemia, como por uma política de destruição cultural, né? É a oportunidade da gente dar uma grande virada. E o Brasil precisa andar. O Brasil precisa andar. A gente precisa ultrapassar algumas... Ultrapassar essa arrebentação. A gente não sai da arrebentação. A gente está sempre retomando, né? A gente está sempre retomando, na verdade. E a gente está sempre retomando, entendeu? Retomando, exatamente. A gente sempre está falando de retomada. E tem outros projetos para o cinema? Eu estou com um projeto com o meu pai para o ano que vem, né? Sedução, longa-metragem, um roteiro dele, uma ficção escrita por ele. Sobre o quê? Onde eu vou co-dirigir. Olha! É muito interessante. Na verdade, é sobre um artista, um ator famoso, né? Que a vida inteira é ator desde jovenzinho. A vida inteira foi paparicado por todo mundo. Nunca encarou uma realidade da vida. E que, de repente, por uma coisa do destino, ele é obrigado a ir para o interior do Brasil, para esse Brasil profundo, para resgatar uma questão familiar. E ali ele se descobre. Bom, eu não vou dar spoiler aqui, mas é muito interessante. É uma mistura um pouco da minha vida engraçada, né? Com a do meu pai, que teve esse momento onde ele foi redescobrir uma família no interior do Brasil. Enfim, o filme é muito bom. O roteiro é muito interessante, que traz esse Brasil profundo, traz essas questões atuais. É muito atuar do que está acontecendo hoje no Brasil. É um romance. É um romance. É muito legal. E você vai co-dirigir e vai atuar? Vou co-dirigir e vou atuar. Eu estou lançando agora A Era dos Humanos. Eu queria falar sobre isso. A Era dos Humanos, que é dirigida pela Yara. Pela Yara. E é apresentada por você. E é uma série que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, né? É uma série que fala essa questão ambiental, que está mostrando como todos nós temos dentro da gente os quatro elementos. Água, fogo, terra e ar. E o que a gente pode fazer que vai ajudar a prolongar a nossa própria existência, a manter essa Era dos Humanos por mais tempo. Porque senão também a gente vai fazer parte de uma Era. Daqui a pouco não seremos mais nós. Serão as baratas, serão... Não sei o que vai ser, entendeu? Mas a gente não consegue ter essa visão. Essa dimensão do coletivo. O cinema é um produto coletivo. Exato. Depende, né? Você não faz sozinho. A gente está falando de ecossistema, na verdade, né? Eu acho, de uma maneira geral. Com a ajuda de cientistas apaixonados pela natureza e pela mente, eu vou te contar como os nossos pensamentos poderão ser esses paraquedas. Para evitarmos a colisão com o duro chão da realidade da Era dos Humanos. E esse ano tem 25 anos do Canal Brasil também, você, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Está em casa. São muitos aniversários. 60 anos, 25 anos de Canal Brasil, 125 anos de cinema brasileiro. Esse é um ano importante. Canal Brasil sempre prestigiando. Canal Brasil tem tudo. É muito rico o Canal Brasil. Acho que é resistente também. É um canal de resistência. 25 anos já, gente? Que loucura. É isso. Muito legal. A gente é suspeito para falar, né? Mas eu também adoro. Mas nós atores, nós artigos de modo geral, a gente ama o Canal Brasil. Entendeu? Porque é o que nos divulga, é onde a gente, é o que, de alguma maneira, deixa que fica aquele registro, aquele registro está lá no Canal Brasil, né? É muito legal ter um lugar ali guardado. Nossa nuvem. Nossa nuvem. Nossa nuvem. Adorei. Obrigada, viu, querido? E parabéns pela sua homenagem, pela carreira. Valeu. Só gratidão mesmo. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.